Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu vou falar de Suécia, tá? O tempo que eu passei em Suécia. Como é a vida em Suécia, né? Em Estocolmo, onde eu estive, onde nasceu Tereza, né? Então, pessoal, por que eu decidi ir pra Estocolmo, né? Gente, é aquela coisa, né? A parte de que Tereza nasceu aí, que eu fui resgatá-la, tudo que tem vídeo aí, né? Então, a insistência daquele pessoal sueco pra mim viver aí, né? Porque, gente, olha, tem uma coisa que muita gente desconhece, né? Pro cidadão sueco desprender de um membro do país deles, que nascem aí, é complicado, né? Por quê? Porque Suécia é um país que tem o quê? 10 milhões de habitantes. Em toda Suécia, praticamente 10 ou 11 milhões de habitantes, no dia de hoje, né? Então, é muita pouca gente. Então, dói na alma deles quando um cidadão abandona o país, né? E Tereza não deixa de ser uma cidadana sueca, porque nasceu aí, né? E é filha de suecos. E eu, né? Então, aí eu fiquei dando voltas, voltas, voltas. Fui fazer o teste, né? De sobreviver aí, né? E, claro, gente, eu tava muito acostumado em Madrid e tudo isso. Sempre estive em Madrid, né? E, pra mim, a cultura é diferente. O choque de cultura foi distinto, né? Pessoal, o sueco, em termos de preconceito, não são gente preconceituosa, não, não. Mas isso sim, eles não têm aquela amizade como os espanhóis, né? Aquele sorriso, aquela amabilidade de que, sabe, pau pra toda obra, sabe? Ai, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te ajudo nisso, vem cá que eu faço isso, vamos tomar alguma coisa, vamos sair, não. Eles, normalmente, são mais resguardado, né? São mais, assim, como que você tenta fazer amizade, eles podem até ser amigos seus, né? Mas isso não é frio. Eu não quero dizer frios, mas sim, são como muito deles mesmo, né? Coisas deles, né? Até mesmo, se tem uma festa familiar e aí tem dança e tudo, você vê aquela coisa, assim, que falta energia. Falta energia, né? Não é como, porque, claro, aqui é diferente. Brasil é diferente, né? Onde tem aquela animação e tudo isso, sorriso, todo mundo contando. Não, aí não, aí é diferente. É diferente, porque eu vivi e eu sei, né? Em termos de educação, eles são muito educados, sim. E tem normas, né, gente? A norma deles é que, seja você encanador, seja você o pedreiro, seja você o que seja que vai entrar na casa dele, E, gente, a primeira coisa, você deixa o teu sapato na porta e entra descalço. Isso sim, o chão deles são impecáveis, limpíssimo, brilha, brilha, hein? A maioria utiliza tarima, que são como uma espécie de tacos, né? Tacos largos, não, tarima, madeira. E outros utilizam fórmica no chão, cheio de tapetes e tudo, né? Todo mundo entra descalço, de meia, né? De meia, e se você não leva meia, tem problema, mas você de sapato não entra dentro da casa de um sueco. Não entra, porque eu vivi aí, eu sei, né? Tem que deixar os sapatos aí na porta, na porta do lado de dentro, na porta, e entrar descalçado. Todos eles fazem isso que eu vi e eu também fiz, eu tinha que fazer, né, gente? A norma deles, né? A norma deles, né? Em termos de limpeza, olha, gente, os que eu conheci, o sueco, as famílias suecas que eu conheci, são bastante limpos, né? Como aquela família de Suzane, de Tulínia, também que está aí em Estocolmo, Tulínia. Que, incluso, eu tive aí uma intérprete pra me ajudar, né? Porque, claro, eu me defendia com o inglês, e o espanhol, e o português, e o italiano, e um pouco de francês. Mas o sueco me embaralhava toda a minha mente, né? Eu tentava, porque é aquela coisa, né? Se eu fico muito tempo pressionada num idioma, eu aprendo ele, né? Eu aprendo. Mas era tudo tão recente pra mim, era tão complicado, né? Porque o idioma sueco é muito hostil. É um idioma muito hostil, né? Complicado. Complicado, né? Complicado. E eu vi limpeza neles, sim. Vi bastante limpeza. Pessoas muito amáveis. Foram bastante amáveis comigo, né? Queriam, incluso, que eu residisse aí por Tereza, né? Pra que Tereza não fosse embora daí, né? Eles não queriam desprender do cidadão sueco, né? Que era minha filha, né? Mas é minha filha, né? É minha. Então, eu tinha todo o meu direito no mundo de querer viver aonde que eu queria. Eu ia em Espanha com a minha filha, né? No entanto, quando eu trouxe ela, já imediatamente eu nacionalizei ela espanhola, né? E eu dou um menino espanhol perfeito. Claro, ela é espanhola, né? Ela nasceu no Sueço, mas é espanhola, né? Porque eu trouxe ela de bebê pra cá, né? Pra Madrid. E falar do cidadão sueco é falar de umas pessoas amáveis, umas pessoas maravilhosas. Eu vivi, gente, em Estocolmo, em Líndigo, em Líndigo, onde Tereza praticamente foi registrada em Líndigo, que está em Estocolmo, né? Porque são várias islas, né? E ela está registrada em Líndigo, em Líndigo e Estocolmo. E nasceu em Karolinska, no hospital de Karolinska, né? Também muito famoso, o hospital Karolinska, aí de Estocolmo. E a minha inspiração de Suécia, gente, eu poderia dizer que Suécia sempre foi um país que eu gostei muito, tá? Tanto por ser muito fanática, fanática, fanzaça, de Abba. Eu sempre amei Abba, de loucura, né? Sempre escutei as músicas de Abba. Sempre fui uma fã de Agneta Faustkog. Maravilhosa Agneta, né? Um beijinho pra ela, né? Ela sabe que eu sou fã dela, né? Porque, incluso, a Agneta esteve aí em Karolinska, né? A loirinha de Abba, né? Maravilhosa! Beijo pra ela. E ao ser fã de Abba e ver a cultura vikinga e tudo isso, né? Eu sempre me chamo muita atenção, sempre gostei de Suécia, né? Mas, gente, Suécia é um país hostil, pessoal. Aonde o frio é frio de verdade, gente. É como você estar na Antártica ou no Polo Norte. É uma coisa espantosa, né? Aquele frio de vinte abaixo de zero, né? Gente, com aquela vinheta, horroroso! Horroroso! Você com bota de montanha, você com dois abrigos, com suécia por debaixo, com luvas e cachecol. E o frio era intenso. Intenso. E muitos deles nas ruas, caminhando, tudo. Principalmente no centro de Estocolmo, tudo. Com muita naturalidade que aquele frio abaixo de zero, né? Nunca que a Espanha não faça abaixo de zero, sim, faz. Mas não é como aquilo lá, não. Aquilo lá é... Escandinávia é algo como... É o Polo Norte, gente. No inverno é o Polo Norte. Aí muito pouca luz. Isso sim, eu observava, assim, olhava pra aquele céu de cor azul cobalto. Não como o céu espanhol ou o céu de outros países europeus. Aquele azul cobalto, sabe? Aquele azul de frio, sabe? Não é aquele azul celeste como o céu do Brasil, o céu da Espanha, o céu de muitos... Não, é aquele azul cobalto, né? Que você olha, assim, pro céu, falta iluminação, né? É como que... Aquele céu de frio, né? Então, eu acho que isso também provoca muita depressão nos suecos, né? Que uma grande parte deles são depressivos. Incluso Suécia é classificada como um país com alto índice de suicídio por depressão e todas essas coisas, né? Violência em Suécia eu não vi. É um país bastante seguro, sim. No dia de hoje? 2024. Não sei, né, gente? Que eu não fui, né? E pra... Daqui de Madrid, pra ir pra Estocolmo, gente, é cinco horas de viagem em um avião. Cinco horas contada, né? Cinco horas contada. Eu viajei com o Scandinavia Airlines, sim. Scand, Scand, Scand. Um avião até vermelho, onde tinha aquelas asas vermelhas. E eu desembarquei no aeroporto de Arlanda, que é o aeroporto internacional de Estocolmo, de Suécia, Arlanda. E também eu notei, assim, me deu aquela impressão no aeroporto de Arlanda, de Estocolmo, como um parecido, um pouco parecido com aquela coisa do aeroporto de Frankfurt, de Alemanha, né? Não sei, gente. Quanto mais você até foi aí pra cima de Europa, mais... Eu vejo mais como um pessoal mais aislado, né? Mais como que, sabe? Sem amigos, mais aislados, né? Como muitos suios mesmo. E falar de Suécia, pessoal, é falar de um país encantador, um país maravilhoso, tá? Se você, algum dia, tem pretensão de viver em Suécia, olha, gente, é um país de primeiríssimo mundo, tá? Gostei, sim, pra passear, não pra viver, né? Pra viver, eu não troco Espanha por nenhum outro país do mundo. Assim eu sou de Clara, né? Nenhum outro país do mundo eu troco Espanha. Do mundo, hein? E me chamava muita atenção, né? No supermercado, no supermercado de Suécia não vende álcool, não vende. Tem lojas especializadas pra vender cerveja com álcool, vinhos, licores, uísque, tudo isso em lojas especializadas, né? São lojas, tendas especializadas que vendem esse tipo de bebida, né? No supermercado, como muito, muito, vende cerveja sem álcool. No supermercado daí não vende nenhuma cerveja com álcool, não vende álcool no supermercado. Incrível, incrível, isso também eu notei. Os caviar daí, gente, é como pasta de dente, sabe? Aquele montão de pasta de dente, caviar de salmão, caviar de escurrião, caviar de lupo capelã e caviar. Mas como pasta de dente. Por que como pasta de dente, tubo de pasta de dente? Porque você pega tostado o pão, você aperta aquela pasta de dente como caviar, né? E pronto, né? Isso também chamou muito a minha atenção. Tinha também uma piscina aí, uma piscina dessas de plástico, né? Cheia de frangos inteiro congelado. Eu lembrei do Brasil, né? Porque aqui não existe, né? E na Espanha não existe frango congelado, é tudo fresco. Acho que tá proibido o frango congelado, aqui tá proibido. Assim, frango inteiro, né? Me refiro, né? Porque aqui congelado tem asinha, muslito e tudo. Mas um frango inteiro congelado aqui não existe. Eu não vi, eu não vi, não tem. O frango inteiro aqui é tudo fresco. Seja no Mercadona, no Aorra Mas, no Hidalgo, qualquer supermercado que você entre aqui. Mercamadri, qualquer supermercado, frango fresco. Não tem frango congelado. Como muito, pode ter asinha de frango congelada e coisas assim, congelado, né? Já temperado e tudo, pra você só simplesmente fritar, né? Coisa assim. Chamou muito a atenção aquele montão de frango naquela piscina lá. Tava dentro do supermercado, né? Custo de vida, gente. O custo de vida de Suécia é aquela coisa, né? Se ganha bem. Mas o custo de vida aí é um pouquinho elevado, sim. Eles trabalham com coroa sueca. É a corona sueca. A corona sueca é o dinheiro oficial do país, tá? Eles não têm euro. Eles aceitam euro, mas a corona sueca é o dinheiro oficial, que eu lembro perfeitamente. Incluso quando eu ia retirar dinheiro no caixa eletrônico, com o meu cartão de Madrid. Claro, me dava um coroa sueca, né? E eu ficava perdida com aquele dinheiro, né? Valores, né? Sabe? Valia muito, mas era tudo caro também, né? Entrei duas vezes na farmácia pra comprar duas coisas de enxago bucal também. Aquela farmácia deles que tem aquela cobra, assim, né? Como antigamente, né? É tudo diferente, né, gente? É tudo diferente. Muito turismo, eu vi dentro de Estocolmo. O que me chamou também muita atenção foi o metrô, né? Que tem galerias de arte debaixo do metrô aí, sabe? Nos túneis do metrô, tem lojas. Tem lojas como se fosse um shopping. Lojas, calçado, tudo dentro do metrô. Dentro do metrô mesmo, tá? Você entra assim, é como a tocha, né? A tocha é aquela coisa. Você entra, tem aquele montão de coisa, tudo. Você passa nas catracas pra ir pegar o trem, pegar o metrô, né? Em a tocha, né? Aqui em Madrid. Mas os deles são diferentes ainda. E os deles são como um túnel e galerias com lojas e tudo isso, né? Chamam muita atenção. E muitas pinturas nas paredes, mas desenho artístico também desses túneis, né? E muitas coisas eu vim em Suécia, né? E a minha decisão de ir viver lá foi essa, mas eu não resisti. Realmente não resisti o frio. Eu poderia ter ficado lá com Tereza e tudo. Eles me, incluso, me ofereceram hospedagem e disseram que ia arrumar a minha documentação espanhola pra conseguir um trabalho pra mim, as trabalhadoras sociais de lá, né? Um beijo pra elas, tanto Eva, a Agneta e as outras meninas lá que eu conheci, né? Maravilhosas, né? A Agneta foi a que eu mais conversei com ela. Conversava em inglês com ela, que eu acabei esquecendo o sapato, né? Ela, ai, você esqueceu o sapato, né? Em inglês ela me falava. Aqui, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Porque era aquela coisa, era uma correria pra lá e pra cá, né, gente? E me ofereceram, incluso, alojamento e dar um permisso de trabalho e de residência em Suécia pra mim conseguir um emprego lá e ficar por lá, né? Pra a menina não ir embora de lá, minha filha, né? Mas eu não quis, né? Eu não quis, gente. Eu não quis porque Suécia verdadeiramente é um país maravilhoso pra mim passear, não pra mim viver, né? Eu não viveria em Estocolmo, não. Não, eu gosto muito de Estocolmo, mas não viveria aí, né? Porque a cultura, tudo diferente, é tudo diferente. O melhor chocolate que eu comia aí em Suécia foi o Daim. O Daim foi um chocolate maravilhoso, que tem uma espécie de caramelo dentro, né? Muito gostoso, né? Suécia tem um chocolate maravilhoso, hein, gente? E tem muitas coisas, né? Aí dentro de Estocolmo, de Suécia, vindo tanto de Noruega, de Oslo, como vindo também de Dinamarca, de Finlândia, e todos os países que formam a Península Escandinávia, de Escandinávia, importam e exportam de Suécia. E é curioso porque quando eu ia de carro para as ruas de Estocolmo, punha assim, Oslo a 500 km. Oslo a 500 km. Eu falei, 500 km, tá? Uf, tá longíssimo, né? 500 km. Você tá no quinto pino, né? Eu ficava só olhando assim, uf, que eu tinha, claro, eu tinha vontade de pegar o trem e ir lá para Oslo. Eu falei, quê? 500 km viajando? Não, 500 km está no quinto pino, né? Bom, sim, mais ou menos como daqui de Madrid a Barcelona, né? São 400 e tantos quilômetros daqui a Barcelona. Mas é aquela coisa, né? Já tanto frio, tanta coisa de... Não, né? Mas, gente, Suécia é um país maravilhoso, é um país no qual tem muita cultura, muita coisa linda, tem a cultura vikinga e muitas coisas, né? Da toda aquela gente da época, né? Daquela época bonita. Era uma época bonita, violenta, pero bonita, né? E eles se pegavam aí entre eles, né? Aquela guerra, né? Entre os vikingos, aquelas embarcações e tudo isso. Mas falar de Suécia, só tenho coisa boa para falar de Suécia, né? A parte de que eu realmente... O que mais interessei por Suécia foi resgatar minha filha de lá, né? Trazer ela para Madrid, porque em Madrid estava meu trabalho, minha casa, minhas amizades, as pessoas que eu conheço, minha cultura e tudo, né, pessoal? Está dentro de Madrid, né? Então, o que eu ia fazer lá? Começar tudo de novo? Hum, eu não estava afim de começar tudo de novo, né? E era aquela época, né, no qual eu já estava com meus 30 anos e tudo isso. Era todavia jovem, né? Mas não dava para mim, não. Não dava para mim, não. Não, não. Eu falei, não, não, não. Isso aqui não é para mim, não é para mim. Eu não vou deixar tudo para trás para recomeçar tudo de novo. Em Escandinávia? Eu não queria, né? Mas a experiência de Suécia, para mim, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência muito boa, muito boa. E eu tenho certeza que se eu tivesse cambiado tudo e vivido lá, eu estaria também. Já tinha minha casa lá, já tinha tudo, trabalho fixo e tudo isso. E incluso nacionalidade sueca já teria também, né? Mas para quê? Se eu já tenho nacionalidade espanhola, para que nacionalidade sueca, né? Tereza tem as duas, né? Eu conservo a nacionalidade sueca dela e conservo a espanhola. Ela tem as duas, né? Incluso me exigiram que ela tivesse o passaporte brasileiro, né? Eu falei que não. Isso ela decide, né? Ela que decide. Ela vai fazer o quê no Brasil, se ela nasceu aí? O que ela vai fazer aí? Ser assaltada? Não dá, né, gente? Não dá. Ela vai trocar a seguridade daqui? A violência é daí? Não, ela não vai fazer isso. Só se ela tiver chapada na cabeça, né? Fazer isso, né? Trocar a tranquilidade, a seguridade daqui pela violência é daí. Não é falando mal do Brasil, hein, gente? Eu amo o Brasil, tá? Eu amo o país Brasil. Mas o que eu não gosto é da violência que existe aí dentro, tá? Eu odeio essa violência que existe aí dentro. Mas o Brasil em si é um país maravilhoso, hein? Eu amo, que ademais eu nasci aí, né? Eu nasci em Belo Horizonte. Eu amo o Brasil, sim. E eu não gosto que falem mal do Brasil, mas é a violência, né, gente? Essa gente violenta que vive aí dentro, né? Que estraga, né? Infelizmente estraga, né? Que tiram a vida de outras pessoas. Essa gentinha estraga, né? Gentinha. Gentária, né? Mas o país em si, o Brasil é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas cuidado! Não é o melhor país do mundo, não. A pessoa que fala que o Brasil é o melhor país do mundo é porque não conheceu outros países. Conheceu um que não gostou, mas não conheceu os outros. Então, o Brasil é tão bom como os outros países do mundo. É tão bom como os outros países do mundo. Mas não é o melhor do mundo, não. Deus me livre. Não, não, não. Se ele fosse o melhor país do mundo, ele não tinha essa violência que tem, né? Porque um país, pra mim, pra ser o melhor do mundo, ele não tem nenhum tipo de violência. Minha opinião pessoal. E falando de Suécia, pessoal, é isso, né? Falando dessa vivência, dessa experiência, dessa coisa bonita, né? Aquele frio horroroso, né? Mas gostoso. No verão, gente, que é um mês e meio. Dois meses. Não, chega dois meses. Um mês e meio de verão que eu passei lá. Maio. De maio pra junho, gente. Por incrível que pareça, faz 30 graus de calor, gente. 30 graus. Eu suando. Meu Deus do céu. Tinha que pôr aquelas camisetas bem finas, gente. De alcinha. Porque meu corpo escorria, né? Porque, sabe aquele calor intenso de 30 graus? Nossa Senhora. Assador, né? Os suecos desesperados. Porque eles não estão acostumados com esse calor, né? Mas como tudo já mudou. As temperaturas já. Há mais de três décadas mudou tudo, né? O ozônio da terra e tudo isso. Então, 30 graus de calor eu passei em Estocolmo. Tremendo. De maio, final de maio pra junho. De final de maio pra junho. 30 graus de calor fazia. Mas, claro. Já chegou outubro aqui. Enquanto Espanha, outubro ainda faz aquele calorzinho. E ainda tem sol. E muitas vezes na Espanha sempre tem sol, né? Aí em outubro já, as casas já estão toda nevada. Toda nevada. Aquele frio horroroso, né? Porque Suécia verdadeiramente não tem outono, não. Pra mim é tudo inverno. Tudo frio. Então, essa troca, esse câmbio pra mim é muito brutal, né? De não desfrutar de uma estação de outono como existe aqui em Espanha. Que cai todas as folhas das árvores. Que aquele... As árvores ficam tudo incendiadas naquelas cores amarelo. A laranja e tudo isso. Não. Em Suécia é diretamente do verão pro frio. Aqui não. Aqui tem outono, né? E eu não ia querer deixar essa estaçãozinha maravilhosa. Ademais, outono. Geralmente, em outubro, aqui é outono. E eu nasci em outubro. E outubro, em Brasil, é verão. Então, é babado. É babado, né? Verão ou primavera no Brasil? Eu não lembro bem. Primavera, né? Outubro, novembro, dezembro, primavera. Eu acho que no Brasil, outubro é primavera. Ainda assim, pro verão. Aqui é outono. É outono, né? Outubro, novembro, dezembro. Porque dezembro já, aquele frio, né? Outubro aqui, isso sim que eu sei. É outono, né? Aquelas árvores todas incendiadas. Tudo bonito. E meus bombones, falar de Suécia é falar de um país maravilhoso. Um país limpo. Pessoal daí muito amável. Foi muito amável comigo, mas não tem aquele carisma, aquela amizade, né? São pessoas limpas. São pessoas limpas, sim. A menos as que eu conheci. Gente, é como tudo, né? Tem gente que fala que não gosta de não tomar banho, que são porcos. As pessoas que você conheceu e que você lidiou com elas, né? Então, é aquela coisa, é como eu falo, né? Há determinadas coisas que só determinadas pessoas buscam. Então, aí está o problema, né? Eu conheci pessoas familiares, pessoas de famílias, pessoas boas, pessoas limpas. A casa deles impecável, brilhando. E eles... Cheiro de limpeza, de perfume, de tomar banho, sim, né? Agora, cada um, cada um, né, gente? Agora, claro. Tem gente que conhece gente porca, claro. Porque você... Também, o que você faz, você chama essas pessoas porca pra tua vida, né? E se você é limpa e faz as coisas limpar, então você chama pessoas limpas pra tua vida. Em opinião pessoal, sem criticar ninguém, tá? Porque cada um faz o que quer da vida. Assim que, meus bombones, essa foi a experiência de Suécia, de Estocolmo. Deixo vocês com um beijo, um cheiro. E quem está disposto a viver em Suécia, gente, adiante, adiante, adiante. Eu, eu, e eu que poderia viver em Suécia, eu não quero. Não quero não, gente. Não quero. Incluso, hoje mesmo, dia de hoje, eu posso ter a nacionalidade sueca sem viver aí pra minha filha sueca, né? E a lei é a seguinte. Essa nacionalidade só pode dar papai e filhos, né? Essa é a regla das nacionalidades. Por exemplo, eu, a ser mãe da Tereza, eu dei a nacionalidade espanhola pra ela, ao ser mãe dela. E se, por exemplo, ela, com a nacionalidade sueca dela, ela pode dar a nacionalidade pra mim também. Mas não quero, né, gente? Já a internacionalidade brasileira, a internacionalidade espanhola, sueca e mais passaportes. Pra que tanto livrinho, né? Pra quê? Pra que? Pra mostrar que eu tenho aquele montão de livrinho na mão? Eu não quero isso, tampouco, né, gente? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito humilde. Essas coisas, sabe, não dá, não dá, né? Quanto mais livrinho na mão, pra quê? Pra quê? Você já tem uma cidadania que é a cidadania europeia, que é sou espanhola, nacionalidade espanhola, já é suficiente. E brasileira também, com passaporte brasileiro, é suficiente pra mim. Eu não quero mais livrinho nem daqui, nem dali, nem daqui, nem lá, né? Pra quê? Tanto livrinho, né? Pra colecionar livrinhos. Bom, e essa, meus amores, e isso, meus amores, foi a experiência de Estocolmo, de Suécia. Esse país encantador, maravilhoso e gostoso. Um beijo, um cheiro pra todos vocês, e já vim com outro vídeo babadeiro. Mua!